Olá chicos, que tal? Bienvenidos a mais uma classe de Língua Espanhola. Sou a professora Elisiane. Estou aqui com o intérprete Kelvin. Olá Kelvin, tudo bem? E vamos continuar aí com a classe. Espero que vocês compreendam bem o conteúdo, prestem bastante atenção. Se tiverem alguma dúvida sobre vocabulário, alguma palavra, podem anotar e depois pesquisar, perguntar aí para o seu professor. O objetivo da nossa aula de hoje é o seguinte, compreender o emprego dos pronomes possessivos e suas funções nos textos. Não sei se você se lembra o que é um pronome possessivo, mas se você já esqueceu, hoje você vai lembrar. Vamos a reflexionar. Temos aí essa imagem. Uma mulher e um homem estão peleando aí por el móvil e vejam aí o que dizem. Este es mi móvil. No, el móvil, es mío. Observem aí a pergunta que temos acá. Qual de las frases está correcta? Ou será que las dos están correctas? Será que tem uma delas que está incorreta? Será que as duas estão certas? Qual que é a diferença que existe entre as duas? Observem, na primeira nós temos em destaque a palavra mi. E na segunda, a palavra mio. Já vamos ver aí qual que é essa diferença. Então, se las palabras mi e mio están escritas de forma correcta, então as duas formas aqui estão corretas. Vamos entender por quê. Vamos ver aí por quê. Observem os enunciados. Este é meu móvil. No, o móvil é meu. As palavras mi e meu são pronomes possessivos. Este grupo de palavras tem a função de indicar pose de algo. Como vimos no exemplo, a disputa por a pose do móvil. Então, nós temos aqui a utilização dessas palavras para indicar posse, para dizer é meu, né? Esse telefone é meu. Não, é meu. Em língua portuguesa, nós temos apenas uma forma para dizer isso. Nós dizemos é meu. Aqui não. Em língua espanhola, vai depender da posição que esse pronome está com relação ao substantivo. Se ele estiver antes do substantivo, que aqui no caso é a palavra móvil, nós vamos utilizar essa forma mais curta, o mi. Se estiver depois do substantivo, em finais de frase, vamos utilizar mio. Bien? Adelante. A ler. Los tuyos, los míos y los nuestros. Nós temos aqui a capa de um filme, uma imagem aí antecedendo una sinopse. Vamos a ler ahora, entonces, las sinopses de esta película, deste filme. Los tuyos, los míos y los nuestros. Denis Kwaidi e René Russo são a pareja perfecta em esta comédia sobre dois padres solteros que se casam e formam uma família mais que numerosa. O almirante Frank Kwaidi, um viúdo com oito filhos, dirige seu hogar, sua casa, como se fosse um buque de guerra. Mas a vida tranquila de Frank Kwaidi cambia quando decide casarse com Ellen, a Russo, uma desenhadora de moda que tem dez filhos e uma mentalidade totalmente distinta à da de Frank. Bien? As duas famílias chocam desde o primeiro momento, desde o primeiro momento, de modo que los niños tramam um plan para sabotear el matrimonio, o casamento. Prepárate para disfrutar del caos más absoluto, los momentos más divertidos e sorprendentes en esta película que te hará reír a carcarradas. Então, nós temos aí a sinopse, né, que é um gênero textual que tem como objetivo apresentar um filme, uma peça teatral, um show, um CD, certo? E aqui, no caso, a respeito do filme. Vamos para a atividade número um. Fíjate bem no título da película. Os tuos, os meus e os nossos. Por o contexto da história da película, A quem se referem essas palavras? As palavras tuos, meus, nossos. Se referem a quem? A que pessoas, tá? E na B. Em o final da sinopse, aparece a expressão reír a carcarradas. Intente explicar seu significado. Se você conseguir aí pelo contexto, você pode fazer explicação, você pode fazer uma pesquisa rápida também. Um tempinho para você responder e já voltamos para corrigir. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Então, a ver, então temos aí, por o contexto da história, da película, a quem se referem as palavras tuyos, míos e os nossos. Se faz referência aos filhos de cada um dos protagonistas. Por exemplo, quando Frank diz os meus, se refere aos seus filhos. Quando Ellen fala dos filhos de Frank, diz os tuyos. Agora, se se casam, dirão os nossos. Bien? Letra B. Em o final da sinopse aparece a expressão reir a carcajadas. O que significa essa expressão aí? Reir alto a gargalhadas, como dizemos em língua portuguesa, gargalhadas. Bien? Os pronombres possessivos, mais algumas explicações e informações. Os possessivos, átonos, delante do sustantivo, quer dizer, aqueles que vêm antes do sustantivo. Quando os possessivos estão delante, antes do sustantivo, concordam em número, singular e plural, e com o sustantivo. E exemplo, um biúdo com oito hijos dirige su hogar. Então, nós temos aqui destacada a palavra, a palavrinha su, pronombre su, que vem antes, delante, del sustantivo, hogar. Então, aqui nós temos, se hogar está no singular, o pronome também está no singular. Se fossem hogares, seria sus hogares. Então, a gente tem a concordância. Aqui nós temos o exemplo, mi familia, mis familias, tu familia, tus familias, su familia e sus familias. Família é o substantivo e as palavras em destaque são os pronomes possessivos aqui que antecedem o substantivo. Então, vejam que ele tem essa forma menorzinha. Ya, la primera. Y segunda persona del plural, nosotros y vosotras, concuerda en número y también en género. Certo? Então, temos aqui, nuestra hija, nuestras hijas, nuestro hijo, nuestros hijos. Vuestra hija, vuestras hijas, vuestro hijo, vuestros hijos. Atividade 2. Lea el texto y explica el uso de los possessivos. Mais un textinho aí para nós lermos. A ver. Mis padres se llaman Mariano y Lola. E tenho dois irmãos, Cristina e Antônio. E eu me chamo Isabel. Sou a menor. Meu irmão está casado e tem dois filhos. Os filhos se chamam José Carlos e Victoria. Mis irmãos e eu sempre vamos de vacaciones a Brasil a visitar a nossa abuela Carmen, que vive aí há muitos anos. E também a nossos primos, que são muitos. Acá, em Lactividad 2, nós fizemos a leitura do texto. Agora você vai explicar o uso dos possessivos que estão aqui em destaque, que aparecem aqui no texto. Mi, começa com mis, depois tenemos mi, mis novamente, sus, nuestra e nuestros. Então você vai explicar por que foi usado mis, por que foi usado mi, por que nuestra, certo? Daqui a pouquinho nós voltamos para corrigir. Daqui a pouquinho nós voltamos para corrigir. Daqui a pouquinho nós voltamos para corrigir. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto